Você sabia que o analista de qualidade ganha em média de R$ 4.100 a R$ 6.000? Se você está insatisfeito com o seu trabalho atual e quer ser promovido, ser realmente valorizado e ter um salário acima de R$ 4.000, assista esse vídeo até o final. O analista de qualidade é um cargo que está em altíssima demanda no mercado de trabalho nos últimos meses. De abril de 2020 a março de 2021, tivemos um aumento de 63% nas contratações. E se abrisse uma vaga para analista na sua empresa que você trabalha ou em alguma agência de emprego, você estaria qualificado para assumir esta vaga? Se a sua resposta for não, você precisa se qualificar. Por isso que o portal Jovem Empreendedor criou o curso de analista de qualidade para você ser promovido, ter um salário acima de R$ 4.000, ser valorizado como profissional e ter uma qualidade de vida muito melhor. Como analista de qualidade, você poderá trabalhar na área de produção industrial, em setores como educação, serviços financeiros e saúde, em laboratórios e também entre outros. Se você quer ser promovido, ter um salário acima de R$ 4.000, ser valorizado como profissional e melhorar a sua qualidade de vida, você precisa fazer o curso de analista de qualidade. O nosso curso é 100% online, para você ir assistir direto do seu celular, nos intervalos ou até mesmo no ônibus, indo para o trabalho. As aulas são gravadas e você pode assistir em qualquer dia e também horário. E fazer o curso bem rápido para conseguir o seu certificado em pouco tempo. Este curso tem a mesma validade de um curso presencial, com certificado reconhecido em todo o território brasileiro. E veja um pouco do que você vai aprender neste curso. E o conteúdo completo deste curso, você pode ver aqui mesmo nesta página. Temos dois planos do curso. Veja, no plano completo você vai ter o curso de analista de qualidade e mais três cursos completos de presente. Curso de Windows 10, curso de World e o curso de Excel básico. E com certificado digital incluso, com a carga horária de 120 horas. E mais três bônus, apostila de comunicação empresarial e book, conseguindo emprego em épocas de crise. E a apostila de atendimento ao cliente. E vai participar de um grupo VIP de alunos. E no plano básico, você vai ter o curso de analista de qualidade, com certificado de 80 horas. E mais três bônus, apostila de comunicação empresarial e book, conseguindo um emprego em épocas de crise. E a apostila de atendimento ao cliente. Por que fazer este curso no portal Jovem Empreendedor? Somos hoje uma das maiores escolas de cursos online do Brasil. E por que os preços dos nossos cursos são tão baratos? Nossa escola tem uma meta social de oferecer cursos profissionalizantes para todos, a um preço justo e acessível. Por isso, não cobramos mensalidades, apenas uma pequena taxa de inscrição. Agora veja como você vai fazer a sua inscrição. Abaixo deste vídeo, tem um botão que vai te levar para os dois planos. Escolha o seu plano e aperte em Fazer Inscrição. Você será redirecionado para uma página segura para preencher os seus dados e escolher a forma de pagamento. No cartão de crédito, você recebe o acesso imediatamente. Já no boleto, você recebe o acesso após a confirmação do pagamento do boleto, que pode demorar até três dias úteis. Assim que for confirmado o pagamento, você receberá um e-mail da Hotmart com o link de acesso ao curso. Por isso, é muito importante, na hora de digitar os seus dados, no momento da inscrição, digitar corretamente. Esperamos que você goste do curso, assim como a nossa aluna Josiane Zabon. Veja! Oi gente, tudo bem? Vim falar hoje com vocês um pouquinho da minha experiência com o Portal Jovem Empreendedor. Vocês já ouviram falar neles? Eles têm cursos ótimos no mercado, com preço super acessível, professores com uma didática muito boa, ensinam muito bem e é fácil de entender. Se você está querendo entrar agora no mercado de trabalho ou procurar uma área nova para ingressar, eu indico muito conhecer eles. O atendimento é muito bom, se você tiver alguma dúvida, eles estão online sempre, é só mandar mensagem que eles respondem na hora. Eu indico muito, vale a pena. Agora, você tem duas opções. Você pode continuar trabalhando no seu emprego, talvez sem reconhecimento e com o mesmo salário. Sem a chance de realizar seus sonhos ou poderá fazer o curso de analista de qualidade para se qualificar para vagas com salários acima de R$4.000. E se você não gostar do curso, em até 7 dias poderá pedir o seu dinheiro de volta. Muito obrigado e espero você do outro lado. Até mais!